Música Bem pessoal que acerte o nosso canal De tudo um pouco da fazenda, meu nome é Mauro O nome dele é Davi, cinegrafista, você já conhece o Angelino E a minha esposa está lá dentro Pessoal, nós estamos aqui com uma dor assim grande no coração De dizer para vocês que nós abandonamos Abandonamos não, agora nós não estamos Nós não estamos mais naquela fazenda que nós estávamos E em primeiro lugar, eu quero te pedir desculpa Por não ter postado vídeo duas semanas, né claro Porque nós estávamos resolvendo esse problema de mudança E graças a Deus deu tudo certo E nós estamos aqui já no novo lugar Na nova moradia Estou tudo certinho E eu gostaria muito de mostrar um pouco disso para vocês Mas não vai ser nesse vídeo Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês Só para explicar para vocês O que aconteceu no nosso missus Nosso missus foi por quê? Porque nós recebemos o aviso Do local que estávamos morando Para a gente ter que sair e arrumar outro local Então nós recebemos o aviso lá e já arrumamos Já estamos aqui Mais ou menos com uma semana Na mesma semana a gente já arrumou serviço Como diz a música no vizinho Graças a Deus E estamos aqui Não é bem no vizinho, gente É um pouco longe Da onde a gente morava Não mesmo Mas é Mas nós estamos aqui no moradia nova E eu gostaria de começar uma nova etapa do canal Mostrando também aqui onde a gente está De tudo um pouco da fazenda Com novidades da hora Eu vou te mostrar a partir de hoje A partir deste vídeo Não perca não Porque tem cada coisa nova E vocês vão descobrir O que nós vamos fazer aqui Onde nós estamos mexendo É coisa de fazenda também Vocês já sabem Nós vamos mostrar um monte de coisa Aqui nós vamos fazer coisa nova Vamos começar do zero Nós ganhamos alguns presentes Daqueles daqueles pessoal Que a gente trabalhava lá Eles deram muita coisa de presente para a gente Nós não saímos triste com ninguém Não aguardo com ninguém E nós estamos muito felizes Porque deu tudo certo E agora nós vamos investir em outro local de trabalho Vai ser tudo beleza Estou passando por aqui só mesmo Para avisar a vocês Que é vídeo novo Semana que vem No canal Dois vídeos em semana Eu não sei se vai ser terça e quinta Ou se vai ser segunda e quarta Mas até lá a gente vai administrar certinho Tá bom Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Um grande abraço e você Tchau Tchau Tá lento ainda Não captou ainda não Gente se você não é inscrito no nosso canal Já se inscreva aí Porque vai ter novidade Correta mesmo Já se inscreve aí Deixa aquele like Fortalece E é isso aí Vamos ficar por aqui Tchau Obrigada Valeu Tchau 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 Tchau